Selva Guerreiro na Real Brasília Jiu Jitsu com o professor Maises Gato E aí galerinha, tudo bem? Tudo firmeza? Tudo tranquilo? Um grande ouzo a todos aí Galera, o canal tá chegando em mil inscritos, hein? Selva! Um trabalho humilde e honesto aí Tô muito feliz, né? Eu sou feliz por cada inscrito que entra aí no canal Você faz parte da nossa comunidade, né? Faz parte do nosso grupo Independente se você treina ou se você não treina o Jiu Jitsu Mas entende a mensagem que a gente tá tentando passar Entende a mensagem que eu tô tentando passar E se identifica comigo Então, um forte abraço Continua no canal que eu não vou parar não Toco o barco, vamos pra frente Pessoal, assunto de hoje Seguinte É um pouco sério, tá? Eu tenho visto aí Eu respeito demais a nossa arte marcial E qualquer outra arte marcial O esporte, né? E eu tenho percebido Que tá um pouco banalizado, né? O cara fala que treina por treinar É uma mensagem um pouco forte O cara fala que treina por treinar Cara A gente não pode perder a essência do Jiu Jitsu O Jiu Jitsu A arte marcial É pra formar guerreiros Quem treina Jiu Jitsu Tem que ter orgulho de treinar Jiu Jitsu Eu sou um Jiu Jiteiro Eu faço parte do Jiu Jitsu Eu estou no Jiu Jitsu Eu treino na academia tal Eu treino na academia tal Levanta a sua bandeira E fala que você treina o Jiu Jitsu Você tá treinando uma arte marcial Você tem que ter a consciência Que você treina uma arte marcial Você tem que ter o respeito pela arte marcial Os professores estão ali pra ensinar Somente coisas boas Que você pode levar pra sua vida Coisa que pode te ajudar No decorrer da sua vida Ninguém tá falando que o professor é certo Correto, errado Ninguém tá falando isso Mas dentro do tatame Ele tá somente pra passar o bem pra você Não vai te ensinar somente a lutar Mas vai te ensinar a ser uma pessoa competitiva Vai ensinar a ir pra cima do seu problema Vai ensinar a suportar a pressão no dia a dia É isso que o tatame ensina Então quando a gente treina Eu fico até meio chateado quando o cara fala Eu treino Jiu Jitsu Eu treino Jiu Jitsu? Não Eu treino Jiu Jitsu Eu sou um Jiu Jitê Nós não somos melhores que ninguém Mas nós temos uma filosofia forte Uma filosofia de guerra A guerra na sobrevivência De ir pra cima De correr atrás dos seus objetivos De correr atrás dos seus sonhos Que seja ele dentro do tatame ou não O tatame pode te acompanhar a vida inteira Ah, eu quero ser um médico Quero ser um doutor O tatame pode te acompanhar a vida inteira E ele pode te dar suporte Né? Às vezes eu tô com uma Com um adolescente que não teve um suporte dentro de casa Eu posso trazer ele pra cá Ele tá dentro do tatame Ele pode ter um suporte psicológico Pra suportar as pressões Até ele chegar no sonho dele Entendeu? Então o Jiu Jitsu não é banal Tenho orgulho de estar aqui dentro do tatame Tenho orgulho de vestir uma camiseta do Jiu Jitsu Tenho orgulho de vestir a camiseta da sua equipe Tenho orgulho de ser um Jiu Jiteiro Fala em alto e bom som Que você treina Não leve simplesmente por Por Um Uma Uma diversão Ah É lógico que é divertido Cada um tem o seu perrengue na sua vida Mas entenda que você tá dentro de uma academia de arte marcial Se você só quer desestressar Não quer absorver Não quer aprender Não quer uma filosofia de vida pra você Vai Procurar fazer uma caminhada Né? Vai procurar um outro tipo de atividade Dentro da academia de Jiu Jitsu existe uma filosofia Dentro da academia de Jiu Jitsu Existe um espírito competitivo Um espírito de guerra Pregamos a paz e aprendemos a suportar E essa é a mensagem Que a gente passa pros nossos alunos Então quando eu treino Jiu Jitsu Eu treino De verdade Eu me dou ao esporte Independente se eu tenho outras coisas fora Ah, eu não posso treinar todos os dias Eu treino uma vez na semana Mas eu tenho que entender Que eu treino uma arte marcial Eu tenho que entender Que eu faço parte de um grupo De guerreiros E que eu estou dentro do tatame Com eles Assim Um respeitando o outro Aprendendo as diferenças Você crescendo dentro do tatame E levando essa mensagem pra sua vida E quem sabe até pros seus filhos Né? Selva! Um forte abraço Espero que você tenha gostado do toque Papo reto, hein? Obrigado pelos mil inscritos E continua com a gente aí, cara Você que se identificou com o canal Se identificou comigo Se inscreve Deixa seu like Compartilha com seus amigos Um forte abraço Até a próxima Na Real Brasília Jiu Jitsu Com o professor Moisés Gato